Bem-vindos a Tsushima, esta ilha maravilhosa, com uma belíssima renda per capita, piscinas com águas cristalinas, e uma ótima oportunidade no mercado de trabalho. Se você está procurando um lugar para passar suas férias e não tem medo de invasões mongóis, Tsushima é o lugar para você. Diz que erre para a raposa. E garanta já o seu lugar. Continuo indo em direção a Yuna, apesar de que eu acho que eu deveria voltar e falar com o Sensei Shikawa, porque conseguir um arco seria muito bom aí, eu fiquei sabendo que ele é um arqueiro. Bom, pelo menos o Jin, que sou eu, Raposo Jin, fico murmurando constantemente que eu deveria conseguir um arqueiro. Mas estamos agora no campo de sobreviventes, ainda rumo ao sul, é sempre bom conhecer um campo de sobreviventes, esse aqui é um deles. Deixa eu dar um oi para a galera lá, tomara que eles não se assustem, os samurais caindo assim do nada, no meio do campo. E aí, tudo bem? Certo? Você é um sobrevivente? Senhor, não vá para as florestas de Kashiné. São assombradas por espíritos raivosos, samurais mortos, com sede de sangue. Estamos no meio de uma guerra. Duvido que espíritos sejam a causa disso. As pessoas entram na floresta e nunca saem. Mongóis e japoneses. Os corpos que aparecem foram mortos por espadas de samurais. Só homens precisam de espadas. Espíritos não. Vou verificar. Veja você, eu já vi espíritos com espadas antes, mas eu não vou contar para ela, ela vai ficar apavorada. Teve toda uma série sobre isso dentro de Tsushima. Acho que vocês deviam assistir quem não assistiu ainda, porque o negócio é muito maneiro. É só procurar esse tal de raposo Yaku. Raposo sabe do que ele está falando. Leandro, a gente se chama. Metal, madeira e tecido. Se tiver alguma pele para me dar, posso oferecer algo em troca. Vai extrair ele o caçador. Tão épico. Gostei dele. Ele vende kunai. Mas acho que eu já tenho kunai. Não tenho. Preciso mais do que isso. Vende upgrade em kunai. Agora eu entendi. Munição e recurso. É isso que ele vende. Maneiro. Também posso vender umas coisas para ele. Bacara. Eu sou uma raposa, então eu sou naturalmente o caçador. Eu prometo não caçar muitos humanos se você não caçar nenhuma raposa. Ninguém caça raposas em Tsushima, só para deixar todo mundo mais calmo. Aqui elas são consideradas mensageiras de Inari, deusa do arroz e das raposas. Eu gosto da Inari. Ela é muito legal. Mas como o Nogitsu, né? Eu não sirvo a nenhuma divindade. Nenhum poder maior. Eu estou aqui nessa terra para fazer o que todos vocês querem. Para me divertir e ser feliz. Não é não? Pergunta por aí se conhece alguém cujo objetivo aqui nessa terra não é ser feliz. Então, eu vou me divertir um tanto. Principalmente agora. Você pode estar se perguntando. O que o raposo está falando? Vai se divertir principalmente agora. O que tem de tão interessante agora? Bom, na verdade. Não é só subir e ficar pulando do cavalo. Para ver o que é a reação do cavalo ao fazer isso. É pensar sobre o arqueiro. Mas talvez seguir os boatos de que tem ronins por aqui. Ronins seriam um exército samurai reserva. Agora que o nosso exército samurai foi totalmente liquidado pelos mongóis. Não é que eu não achei eles. Eu segui os rumores. Eles não estão aqui. Supostamente eles estariam. Não, é o território mongol. Eles foram massacrados. O plano B dessa viagem. Para a viagem não ficar totalmente inútil. E você achar que eu vim até aqui à toa. Para ver um monte de ronins mortos. Eu até poderia. Eles são divertidos mesmo quando eles não estão vivos. O objetivo principal era descer até onde está me esperando a Yuna. Para criar um plano mirabolante de resgatar o irmão dela. Que é um ferreiro super maneiro. Essa ferreiro maneiro. Esse vai ser o novo nick dele. Yuna e o ferreiro maneiro. Nós estamos aqui na vila de Aoi. Que tem aqui. Casas queimadas. Que bacana, hein. Realmente uma tristeza. Eu estou cavalgando um tempão. Eu só encontro casas queimadas. Eu esperava gente. Ah, tem um cara ali. Eu acho. Não, tem gente aqui. Tem tanta gente aqui. Essa gente não sabe de nada do que está acontecendo aqui. Não há problema. É, um verdadeiro cavaleiro samurai raposa. Está sempre preparado para uma vila de pescadores. Que fica no alto da maior montanha no centro da terra. Ouvindo o Enshin de novo, hein. A única coisa que ele sabe é onde o Sake fica. Mas ele sabe ler. Disse que todos os reis da China são conselheiros do campo. E os reis das terras bárbaras são seus escravos. Claro. E eu sou o herdeiro do Shogun. Nossa, o Khan deve ser sinistraço. Ele deve estar prestes a conquistar o mundo. E começar uma nova ordem mundial. E eu prometi que era eu que ia fazer isso. Agora ele virou um oponente à altura. Agora eu realmente tenho que matar o Khan. Pendurar a cabeça dele na parede. Eu penduro muitas cabeças na parede. Toda vez que eu preciso pisotear em alguém para chegar onde eu estou. E é isso que eu recomendo que as pessoas façam. Sabe? Que elas não tenham medo de atingirem seu verdadeiro potencial. Quer dizer, vai lá, cara. Bota essas cabeças na parede. Como é que você vai conseguir tudo que você quer na vida se você não enfiar umas cabeças na parede? Não é não, moça? Fala aí das cabeças na parede. Você parece preocupada. O que foi? Vi uma batalha terrível perto da Fazenda Culta. Bandidos e mongóis matando uns aos outros. Geralmente deixarei a eles se atacarem como quiserem. Mas a violência coloca outros em risco. Fique longe de lá. Vou dar uma olhada. Mas isso é interessante. Mas é bem interessante, moça. Tem um campo costeiro. Será que é aquele que eu vi? Não é único? Vai ficar lá me esperando para salvar o irmão dela, o Ferreiro Baneiro. Porque isso parece mais importante, ou pelo menos mais urgente. Se eu tivesse que chutar, eu diria que ela não está enganada. Contista de lendas, achei. E o contista de lendas que a gente encontra por aí, é só mais uma vez uma oportunidade de eu dizer para vocês, para assistirem a série Lendas de Tsushima, que é muito irada. E eu estou nela, assim como eu estou aqui. Muito bem. De volta ao campo costeiro. Quer dizer, não que eu já estivesse lá. Eu estou rogando. Lá em palmas. É para lá que a gente vai, né? Então, se bora. Nhei, nascido das sombras. O cavalo mais sinistro do mundo. Agora sim, agora estamos chegando. Podemos sentir o medo dos nossos inimigos. E o cheiro deles. Agora eu me jogo de cima do cavalo. Eu venho treinando tanto tempo. Eu consigo cair de pé. Fica muito maneiro. Legal. Beleza. Saquei. Tem um líder mongol em algum lugar nesse campo. Isso deve resolver o problema da galera que mora por aqui. Eu vou dar um jeito nisso. Semana que eu não tenha feito muito barulho. Eles parecem estar em alerta. Será que eles estão em alerta? Será que alguma coisa aconteceu recentemente no campo? Opa. Quem quase me viu? Tem um arqueiro lá em cima. Então, arqueiros são problema, né? Onde ele vai? Ele está de costas? Maneiríssimo. Vou apresentar para esse cara o preto e branco. Agora eu estou com as cores de novo. E ele vai ficar lá. Que maneiro. Cheio de artefatos mongóis. Eu vou usar a minha audição de raposa para conseguir ouvir onde estão os meus inimigos. Mesmo que longe. Consigo sentir o cheiro deles. Passar por aqui. Acho que nenhum arqueiro vai me ver, né? Tem um arqueiro lá em cima. Acho que ele está virado para o outro lado. Então, está de boa. Olha aquele cara penteando o cavalo. Eu peço desculpas mesmo para o cavalo. Porque o cavalo já está adorando ser penteado. Mas aí... Esse tipo de coisa vai lá e acontece. Realmente acho que isso aqui foi bem necessário. O lugar estava completamente tomado. Aquela moça eu não ia conseguir voltar aqui e tomar as terras dela de volta. Acho que é só mais fácil eu ir até lá e trazer para ela. Quer dizer, eu não vou trazer as terras para ela. Mas trazer ela para as terras. Puxa vida, por que eu disse isso? Acho que é porque eu estava assassinando o cara e não me concentrei direito. Mas pelo menos eu assassinei o cara direito. Isso aí já é alguma coisa. O que eu faço com o arqueiro? Não, eu dou um oi para ele. Ih, alguém me viu. Achou que ele me viu. É, não. Alguém me viu com certeza. Absolutamente que eu não me viu. Desculpa, eu tenho que subir. Eu sei que não é justo o que você é. Eu sei que não é o que você quer. Isso aconteceu acontecer, amigo. Eu vou defender as suas flechas, Antônio. Beleza. Eu tenho que ir até lá porque eu não tenho arco. Agora eu estou entendendo a necessidade de ter um arco. Para atirar de volta. Ele tem um cara. Por que ele não me viu? E você me viu? E ele é o líder. Caramba, você era o líder o tempo inteiro. Bom, então eu desafio vocês agora. Agora que vocês têm um melhor do que eu acho. Vamos lá, eu quero um pouquinho de sangue violéstico. Não tanto assim. Não o meu sangue. Mas acho que agora ele entendeu. Eu aprendi a postura da água. Ali está ela. Quando a postura da terra não é o suficiente. A postura da água é extremamente eficaz contra escudos. Super errado, hein? Maneiríssimo. Vamos mudar de postura. Conheçam, senhoras e senhores, a postura da água. Ah, eu tenho meu kunai também. Kunai! Quem vem? Estava pronto. Estava usando. Minha determinação... É isso aí. Não me volta mais. O mestre raposo se aproxima de sua presa. O outro arqueiro. Você achou que eu estava seguro. Você achou que você estava bem ali onde você estava. Você achou que eu não podia te pegar. O que você acha disso agora, hein? Minha lenda foi aumentada. As pessoas contaram histórias sobre mim. A raposa samurai. Guerreiro da água. Da postura da água. Bem que a água não é o meu elemento mesmo. Eu sou um nogitsu, né? Então seria mais... O vazio. The void of space. Eu tenho uma sinese. Conta pra alguma coisa, né? Não quando eu estou possuindo o jin. Raposo jin. Sabe, antigamente, os fazendeiros, às vezes, faziam acordo com os nogitsu, né? As pequenas raposas caóticas. Pra que elas, às vezes, possuíssem um membro da família. Pra proteger aquelas terras. Então não é comum a gente conhecer o campo e as fazendas. Eu entendo esses lugares. Tá no meu sangue. E olha só. O campo costeiro foi concluído. Conconcluído. Exatamente. Conconcluído. E com a falta de ronins. Acho que a próxima parada seria a baía de Asamo, de qualquer maneira. Então a gente vai na direção da Iuna. Pra tentar resgatar o irmão dela. Na verdade, eu vou parar um pouquinho antes. Mas... Porque eu vou precisar daquele arco, de qualquer maneira, agora. Raposo jin. Não cansa de perguntar pelo arco. Parece que o arco e ele são muito amigos. Parece que o arco foi no casamento da prima dele. Desde então, eles se falam nas redes sociais. E por isso, não podem simplesmente seguir em frente um sem o outro. Eles são amigos que curtem postagens uns dos outros, sabe? E isso é uma coisa muito bonita. Não tem muitos por aí, né? Em Tsushima, depois da invasão mongol. Então eu imagino que seja um bom motivo pra procurar o sensei Shikawa. Também. E árvore bacana. Bem assim, do nada, né? Tu sem árvore aí. Vai lá e tem uma árvore. Porque eu me amarrei em pensar sobre as árvores. Olha só. Achei uma carroça pegando fogo. E um monte de gente queimada. E tem alguém ali. Definitivamente tem alguém aqui. Senhor. Por favor, poderia me ajudar? Ah. Oi. Eu não te conheço, mas... Manda um papo aí. Muito obrigado a todos por terem assistido. Vejo vocês na próxima. E na próxima vamos ajudar o curandeiro. Um abraço de raposa do raposo pra vocês. E até lá. Um abraço de raposa do 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 rap